Música Eles ainda são bem jovens. Começaram no tênis quando eram crianças, mas já se destacam como futuras promessas do esporte. João Lucas, Igor e Matheus são talentos do Instituto Tênis de Barueri. Entre os primeiros do ranking juvenil brasileiro, os garotos acabaram de voltar do Australian Open. E ainda no primeiro trimestre, esses garotos enfrentam quatro torneios muito importantes para a categoria juvenil. Começando com o torneio no Paraguai, depois o Banana Boa em Criciúma, depois o torneio internacional de Porto Alegre e ainda tem o Sul-Americano. E para isso, não faltam treinos. A gente treina segunda a sexta, segunda a sábado, tem vários sábados que a gente treina também, dois períodos por dia, alternando entre quadro e físico, ou seja, bem cansativo e a rotina de atleta é meio complicado. Os torneios qualificam para competições maiores e as expectativas são as melhores. Eu estou com boas expectativas, torneios importantes que vão definir se a gente vai jogar coalho, chaves, longa-roço e o Wimbledon, ou seja, a pressão é um pouco maior, tem que lidar bem com ela e estou com boas expectativas de fazer bons pontos e, consequentemente, entrar nesses torneios. Consegui classificar para os torneios maiores, os grandes lãs, ali, juvenis e esse é um objetivo que a gente tem em comum, de conseguir bem, conseguir dois resultados bons nesse torneio aí e que aí a gente já garante jogar esses torneios grandes pelo resto do ano. Cada um tem uma competição como sonho de conquista. Ah, eu tenho o sonho de ganhar Roland Garros, é o meu sonho, é o meu maior sonho. É o Australia Open mesmo, é um torneio que sempre gostei muito, até por ser lá longe, assim, um clima mais diferente, tudo, é lá que é o meu sonho de ganhar. Poderia o Wimbledon, na grama. E se espelham em grandes nomes para atingir seus sonhos. No Nadal, o Nadal é o meu maior ídolo. Acho que a determinação do Nadal é bem impactante, assim, ele se ponta a ponto dele, de sair de situações extremas, assim, acho que tento me espelhar nisso, às vezes, acho que é o que mais falta para mim. Top 10 é meu sonho. Meu sonho é estar jogando os torneios profissionais grandes, assim, e estar me metido ali entre os melhores. O Federer, o Roger Federer, não tem comparação para mim. Diz-me espelhar, eu gosto de vários, Federer, Nadal, mas, tipo, um cara que eu gosto muito é o Andy Murray. Tá parado agora também, mas sempre que eu sei muito de assistir ele. Para se dedicarem ao esporte, deixaram suas famílias muito cedo, e já vivem vidas de atletas profissionais. Para isso, o apoio da família foi fundamental. Já estou fora de casa, desde os 13 anos, a gente tinha o CT antes, lá em Alphaville, então eu já morava, tinha um apartamento lá, eu saí de casa, fui para lá. Então, no começo eles resistiram um pouquinho, acharam, pô, está muito cedo para ir, mas depois foi tranquilo, eles já totalmente acostumaram com a ideia. Quando você gosta mesmo, sabe o que você está fazendo, assim, acho que, putz, a paixão pelo tênis fala mais alto, um pouco. Aí você vai aprendendo sozinho um pouco as coisas. E nesta vida de dedicação total ao esporte, também lidam com lesões, como é o caso de Matheus, que se recupera para voltar às quadras. Eu ainda estou vendo com o pessoal da fisioterapia, para ver para quando eu volto. É bem difícil, porque eu estou me sentindo bem, então é difícil isso de eu ficar parado, assim. Só que, se for necessário, se falarem isso, eu aceito numa boa. Mas, para seguir seus sonhos, eles se unem no esporte e acreditam que vale a pena. Ainda vou saber mais para frente, mas está valendo, está valendo. Eu gosto muito do que eu faço, assim, e acho que vai trazer recompensas. Elaine Trevisan, para a Rede Vida de Televisão.